E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série aqui do Em Busca do Mundo Perfeito, mano. Estamos aqui no nosso reino muito top e bom, basicamente, depois de muitos episódios aí, eu finalmente consegui um Full Dima. Lembra que eu disse para vocês que tipo, eu ia conseguir o Full Dima aí e tudo mais, mas eu nunca estava conseguindo, mano. Então, eu minerei bastante, gastei todos os diamantes que eu tinha, mas agora sim a gente está Full Dima, galera. A gente está aqui com a armadura totalmente de diamante, a espada também e a picareta. Então, agora sim a gente está ricão aqui na série, né, mano? Agora a gente tem espada, picareta, armadura e tudo mais aí. Então, basicamente, mano, o que a gente vai estar fazendo nesse episódio é uma casa da árvore, beleza? Uma casa na árvore. Bom, basicamente, lembra que eu disse para vocês que eu ia fazer uma coisa nessa árvore? Eu disse para vocês bem assim, ah, eu vou fazer um projeto aqui nessa árvore. Então, o projeto que eu estava falando era isso, eu ia fazer uma casa na árvore aqui. Muita gente acertou, naquele vídeo lá, eu pedi para vocês comentarem lá, né, o que vocês achavam que eu ia fazer na árvore. E muita gente disse casa na árvore. E realmente, eu vou fazer uma casa na árvore aqui, nessa árvore gigantesca que nasceu, mano. Então, antes disso, eu quero dizer uma coisa aqui, mano. Ó, o Bob e o Lobby, mano, eles precisam de um lugar maior, né? Toda hora eles ficam fugindo. Cadê o Lobby? Aí, ó, ó. O Lobby está aqui, o Bob está aqui. Os dois, mano, eles precisam de mais espaço, né, de um lugar maior. Então, provavelmente, vai ter uma surpresa para vocês aí nos próximos episódios, beleza? Bob e Lobby, vai ter uma surpresa para vocês, manos. Então, era só isso que eu queria dizer mesmo. Agora, galera, eu não sei, não faço a mínima ideia como é que a gente vai fazer essa casa na árvore. Mas, enquanto eu vou aqui bolando como é que eu vou fazer essa casa na árvore aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês, galera. Eu não sei se vocês perceberam, né, mas está saindo dois vídeos por dia aqui no canal, mano. Às vezes, não dá para postar dois vídeos por dia, mas quase todo dia está saindo dois vídeos. Então, ativa o sininho aí, se você ainda não ativou, beleza? Para você receber os dois vídeos. Eu reparei que bastante inscrito não está vendo os dois vídeos que eu estou soltando aí. Então, é para você ver os dois vídeos, ativa o sininho aí, beleza? Vamos lá, galera. Basicamente, eu preciso... Primeiro, eu preciso de... Escada, né? Então, eu vou fazer algumas escadas, porque a gente precisa de escada para subir lá em cima. Eu vou ter que ir lá na minha farm e pegar madeira, galera. Então, como vocês podem perceber, eu consegui 40 madeiras. Eu acho que está de boa agora, hein? Agora eu acho que está de boa. Então, vamos aqui na nossa mesa de trabalho. Primeiramente, a gente vai ter que craftar bastante madeira refinada. A gente crafta bastante desses sticks aqui. Eu não lembro como é que faz a escada. Aqui, ó, já tem a escada aqui. Vamos fazer... Eu não sei quantas escadas que eu vou fazer, galera. Sinceramente, eu não sei. Acho que, por enquanto, eu vou fazer 6. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia de como que eu vou fazer essa casa. Então, eu vou ter que descobrir na hora, tá ligado? É, pelo visto, vai precisar de bem mais do que só 6, né? Então, a gente vem aqui. A gente tem que arranjar um espaço bem da hora aqui, mano. Para a gente fazer a nossa casa. Então, olha, bora... Opa, bora colocar aqui assim, desse jeito. Colocar aqui. Acho que está de boa agora. Agora a gente pode quebrar aqui dentro. Tomara que dê para quebrar aqui e ficar de boa, mano. Deixa eu ver se está de boa lá embaixo. Eu vou ver se está um espaço bom lá embaixo. Opa, deixa eu descer aqui para eu ver se está um espaço bom. Ah, eu acho que está, hein? Está bem no meio da árvore. Então, beleza. Eu sei que depois eu vou ter que fazer outras... Outras... Fazer outras escadas, né? Mas, por enquanto, eu acho que está de boa. Então, a gente pega todas essas árvores que estão aqui dentro. Ó, desse jeito. A gente só vai precisar de folha, né? Pelo visto, eu vou ter que usar a minha tesoura. Vou ter que usar a minha tesoura por causa que senão vai ficar muito estranho. Assim, aberto, desse jeito. Então, vamos quebrar mais aqui. Eu quero bastante espaço nessa casa da árvore, mano. E eu vou tentar deixar essa casa o mais útil possível, beleza? Para ela não ficar abandonada. Tipo, se a gente não dá nenhuma utilidade para essa casa, ela pode ficar abandonada, assim. E não é isso que eu quero, tá ligado? Então, agora eu vou pegar uma tesoura para eu colocar bastante folha aqui. Então, como vocês podem perceber, eu fiz aqui uma tesoura. Mas, eu nem precisava, mano. Por causa que já tinha algumas folhas lá da minha farm de madeira, né? Nossa. Ô, na moral, por que que não tá indo? Vocês viram isso, né? Tava meio bugado, mas agora foi. Ó, tá... Colocar a folha aqui tá muito bugado, véi. Meu Deus, cara. Olha isso. Nossa. Mas, beleza. Agora, a gente vai abrir para cá também. O bom de eu ter feito essa tesoura... É que eu vou poder pegar as folhas que eu cortar aqui, né? Então... Acho que eu vou deixar meio aberto aqui mesmo. Porque pode ser da hora deixar aberto. Então, vamos quebrar aqui. Eu dei um pause aqui no vídeo, né? E eu acabei fazendo muitas coisas em off, mano. Eu não sabia como é que eu ia fazer essa casa na árvore. Então, eu acabei fazendo bastante coisa em off aqui. E eu acho que ficou bem da hora, mano. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que tá... Como é que tá ficando, né? Essa casa na árvore. Então, em 3, 2, 1... Olha que da hora, galera. Olha que da horinha. Eu fiz aqui umas janelinhas, né? Que vocês não tinham visto. Fiz aqui umas janelinhas. Esses alçapões eram para ser tipo... É... A porta da janela, saca? É tipo aquela... Vocês entenderam, né, mano? Aquela portinha da janela. Então, aqui eu coloquei a escadinha, né? Para nós subir e tudo mais. Aí, se você subir aqui em cima... Tem essa lanterna que eu coloquei aqui. Tem esse caminho aqui para cima também. Que seria tipo a laje da árvore, tá ligado? E é basicamente isso, mano. Ela é cheia de janelinhas aqui. E bem da horinha mesmo. Agora, eu quero pedir uma coisa para vocês, mano. Comentem aí embaixo qual seria a utilidade dessa árvore. Comentem algumas utilidades para essa árvore aqui, beleza? Tipo, o que eu posso colocar aqui nessa árvore... Para ela não ser inútil aqui no nosso reino. Então, deixa nos comentários que vai ajudar bastante. A primeira coisa, mano... Eu já vou fazer uma crafting table aqui... Para eu deixar aqui nessa árvore. Então, será que eu deixo aqui embaixo? Ou deixo... É, eu acho que eu vou deixar aqui, mano, ó. Vou deixar uma crafting table aqui. E eu vou fazer logo um alçapão. Eu vou fazer um alçapão aqui... Para mim colocar aqui, ó. Aqui em cima. Para mim colocar aqui em cima. Então, beleza. Coloquei aqui em cima. Agora sim, galera, ó. Agora está mais fechado aqui. Não chove mais aqui dentro da nossa casa da árvore. Então, basicamente, essa daqui que ficou a nossa casa da árvore. Mano, eu acho que ficou bem da hora. Lembrando que vocês podem comentar aí embaixo, né? Alguma ideia para colocar aqui dentro dessa casa da árvore. Se você tiver alguma dica para deixar ela mais bonita também... Deixa aí nos comentários. Eu coloquei também uma chaminézinha ali, ó. Para dar um detalhezinho na nossa casa da árvore. Então, mano, eu acho que ficou bem top, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você está assistindo até esse exato momento e ainda não é inscrito no canal... Se inscreve aí. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda a fazer parte da nossa família dos mitos. Então, se inscreve aí para você fazer parte da nossa família. Tem vídeo... Dois vídeos por dia aí para você. Então, para você não perder os próximos episódios dessa série, se inscreve aí, beleza? Se você curtiu esse episódio, deixa o like aí embaixo. E falou, galera. Só não se esqueça. Jesus te ama. E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri